Boas pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Mr. King e estamos aqui para analisar uma luta específica usando o Anti Venom sendo então contra o Wolverine do Reino das Lendas, o campeão conhecido pela regeneração imensa e uma das habilidades principais do Anti Venom é com má debitações, que já é bastante bom, tendo a proficiência de desespero mas ainda é melhor porque ele tem mecânicas para inverter mesmo a cura, quer seja, o espectro que é uma das debitações que ele coloca com os seus modos, quer seja, o petrificar no primeiro especial e comparando então com a regeneração enorme do Wolverine a ideia é revertê-la para então conseguir um resultado super rápido de 36 segundos e a melhor parte é que não precisa de sinergias e nem precisa sequer de raridades mais altas porque eu vou deixar no final deste vídeo uma versão 3 estrelas a fazer exatamente o mesmo e algo que até foi interessante foi eu fazer vários testes aqui nesta luta e estas duas lutas que eu vou vos mostrar têm exatamente o mesmo tempo, 36 segundos.06 mas a ideia é sempre a mesma, é tentar usar o primeiro especial sempre para acumular o petrificar e depois usar sempre o espectro, ou seja, nunca terminaram como com o ataque médio sempre com o ataque leve para terminar e vai ser com um ano não só o espectro tendo em conta as habilidades do próprio do Anti-Venom como tem-se o que poder ficar para impulsionar isso muito mais fazendo então que esta luta seja super rápida e haverá mais vídeos sobre o Anti-Venom no canal mas este vídeo fica por aqui específico só disto sou o Mr.King e até a próxima fui! 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 황ue! прикным e volt Aaron 이업 traz